Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo Lopes, estamos aqui hoje com a nossa psicóloga do dia, Denise Ribas, falar de um mês muito importante que é o Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Doutora, quando eu fui preparar esse programa, eu fiquei assustado com alguns números que a gente tem aqui. E 90% dos casos de suicídio daria para a gente conseguir resolver sem a pessoa se suicidar. Então, assim, eu acho que é um tema muito importante hoje e eu muito obrigado por hoje a senhora estar brilhantando o nosso programa. Imagina, né? Eu agradeço o convite, agradeço pela oportunidade e enalteço a importância de se falar sobre isso. Não apenas no Setembro Amarelo, mas que nós possamos falar disso de uma forma mais continuada, né? Com certeza. Por tudo que acontece, como você mesmo falou. Isso pode ser, né? De uma certa forma, visualizado. Esse paciente, ele pode ser acolhido antes de cometer o ato em si. Isso daí, primeiro bem-vindo, né, doutora? E quando a gente fala, né, qual que é a prevenção? Tem algum tipo de prevenção ao suicídio, doutora? A prevenção, quando nós colocamos, né, nós pensamos nos comportamentos, naquilo que o paciente, né, que a pessoa, ela apresenta. Né, se tem um tabu muito grande de que há, né, a pessoa que pensa no suicídio, ela tá X ou ela tá Y. Como ela tá muito eufórica ou ela tá muito triste. Existe uma particularidade de cada indivíduo, né? Todos nós somos inerentes aí a toda a patologia em si, mas o que nós podemos pensar é, como está o meu olhar àquela pessoa? Eu sempre digo, o acolhimento é extremamente importante. Eu acolher aquele indivíduo, aquela pessoa e oferecer a minha escuta. E auxiliar essa pessoa a buscar o tratamento. Fundamental, eu acho isso daí. Quais são os sinais de alerta, doutora, pra aqueles familiares que estão vendo que, né, possa acontecer algo mais grave como o suicídio? Quais são os sinais de alerta que a gente tem que ficar em atento? Nós temos que observar sempre, né, se tem uma mudança de comportamento, né, o que que aquela pessoa, aquele meu filho, aquela, né, a minha mãe, o meu pai, enfim, uma pessoa próxima, os amigos, o que que eles estão apresentando de forma diferenciada daquilo que eu já o conheço, né? Hoje as redes sociais, elas nos colocam numa vida que a gente precisa se questionar. Será que isso existe? Será que isso faz parte do meu contexto ou do contexto do outro na qual eu quero viver? E aí é onde muito principalmente dos adolescentes, dos jovens, se vê envolvido com isso, dessa busca incessante de uma vida perfeita, né, e a gente traz isso, peraí, né, vamos repensar, cada um tem a tua particularidade, cada um tem a tua problemática e a gente entender o que é que nos faz bem. Às vezes o que me traz uma felicidade não é a mesma do outro e tá tudo bem, não precisa ser tudo igual. Com certeza, mas a senhora não pega muito um tabu sobre quando eu falo do suicídio, doutora? Você não vê que tem esse tabu, assim, os familiares não dividem esse problema, eles ficam muito retraído? Isso daí acontece mesmo? Muito, muito, né? A gente fala muito do nascer, mas a gente não fala do morrer. Não se toca nisso, né? Então esse tabu, ele vem como se a morte fosse algo muito distante. Se não fala da morte, imagine aquele que tira a própria vida, né? É um momento de dor extrema. Um indivíduo, pra que ele tire a própria vida, é porque ele tá num sentimento de dor que nem ele tá aguentando. E ele pensa que a única saída que ele tem é ele tirar. Isso ele dá muito sinal, por exemplo, tem pessoas que se automutilam. A automutilação, a questão de tomar uma medicação sem ter o controle da onde, aquele que pega o carro e que dirige a não sei quantos quilômetros por hora, né? Essas pessoas, de uma certa forma, elas estão colocando a vida dela em risco. Então nós a consideramos também como, peraí, tem algo estranho acontecendo. E como que a sociedade, doutora, pode evitar isso daí? O que que a sociedade pode contribuir para o tratamento ou a ajuda àquela pessoa que tem esse pensamento de suicídio? Nós precisamos falar mais sobre. Olha só. Nós precisamos conversar mais sobre, né? Sobre a questão mental do ser humano. Hoje nós estamos muito vulneráveis em relação à pandemia que veio, que nos jogou pra cima e caímos, nos juntamos, né? A ansiedade que trouxe todo um contexto, medo. Então tudo isso vai somando, só que pouco se fala, pouco se fala sobre a saúde mental, né? Se fala sobre a saúde física e deixa um pouco de lado a mental, aonde é extremamente importante. Perfeito. Então isso é a principal. Como podemos? Vamos falar mais sobre, vamos estudar, vamos verificar como, de que forma, o contexto social pode estar cada vez mais trazendo essas informações, esses profissionais, pra perto de quem precisa. Fantástico, viu? Gente, o bate-papo hoje tá muito interessante. Hoje, falando de setembro amarelo, prevenção ao suicídio. Dona Denise Ribas tá aqui, a nossa psicóloga do dia. Um minutinho só, doutora, para o nosso intervalo e a gente volta com esse bate-papo muito interessante.